Olá, olá! Seja muito bem-vindo! Estamos iniciando agora mais uma sequência de aulas do Civaldo Gomes e hoje eu trago para vocês uma notícia bem legal, uma notícia bem interessante. Olha só, é o seguinte, para você que está nos acompanhando, eu estou iniciando a partir de hoje o curso de CorelDRAW Essencial ou o curso de CorelDRAW Express. Então, se você quer saber sobre o CorelDRAW, se você quer aprender a utilizar essa maravilhosa ferramenta que é muito utilizada nas gráficas, a hora é agora. Ok? Então, hoje vai ser a nossa primeira aula, já vou iniciar com você, já não vamos perder nada de tempo, já vamos direto ao assunto e na aula de hoje você vai começar conhecendo a tela de trabalho do CorelDRAW. Nós vamos dar os primeiros passos, os passos iniciais, lembrando que esse curso não é um curso para usuários avançados, é um curso para usuários iniciantes, usuários que estão começando a utilizar o CorelDRAW, mas se você já tem alguma experiência também e quer dar uma olhadinha nas aulas, fica à vontade. Porém, é indicado para pessoas profissionais que já estão iniciando na área gráfica, na área do CorelDRAW. Ok? Muito bem, então, vamos lá! O primeiro item que vamos conhecer nesta aula agora é conhecer a tela de trabalho do CorelDRAW. É interessante conhecermos a tela de trabalho, pois assim ficará mais fácil para desenvolver nossos projetos e criar as nossas artes. Bom, vamos lá, então. Então, gente, o primeiro item, como vocês podem observar, a gente vai ter aqui no início a barra de títulos. A barra de títulos é responsável por armazenar o nome do arquivo que nós estamos trabalhando. Como vocês podem observar, nós temos aqui, ó, sem título 1. Esse sem título 1 é porque o arquivo não foi salvo. Ok? Mas quando vocês salvarem, vocês vão observar que aqui vai aparecer o nome que a gente deu a esse arquivo. Certo? Bom, o próximo item, ou a próxima barra, é essa barrinha aqui, ó, é a barra de menus. A barra de menus, como o próprio nome já diz, são vários menus, várias opções que utilizamos para poder trabalhar dentro do CorelDRAW. Ao clicar no menu arquivo, você tem, por exemplo, aí, opção novo, onde ele cria um novo documento, abrir, fechar, abrir recentes e muito mais outras opções que a gente vai estar utilizando no decorrer do nosso curso aí. Certo? Editar, até algumas opções de colar, copiar. Enfim, todas essas opções a gente vai estar conhecendo, é... A gente vai conhecer várias delas no decorrer do nosso curso e a gente vai estar acompanhando aí passo a passo para que vocês fiquem bem legal e bem fera no CorelDRAW. Certo? Bom, muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos para a próxima ferramenta então. Então, a barra de menus, ela é usada para a gente poder configurar nossos trabalhos e trabalhar de um modo geral, certo? Nós temos depois aqui a barra de ferramentas padrão, que é essa barrinha aqui, ó. A barra de ferramentas padrão, ela tem alguns botões, algumas opções que vêm dentro da barra de menus. Ou seja, os principais botões que a gente utiliza, eles foram tirados daquele barra de menus e foram colocados aqui na barra de ferramentas padrão. Para que você possa utilizar de forma mais fácil, como o novo documento, abrir o documento já criado, salvar o documento, imprimir e etc. Ok? Depois nós temos aqui essa barrinha, ó, que é a barra de propriedades. A barra de propriedades, o que que ela faz? Ela vai mostrar para a gente a propriedade de cada ferramenta selecionada. Por exemplo, se eu vier aqui e selecionar a ferramenta retângulo, ó, e criar um retângulo lá, Observe que as propriedades, elas se modificam para a ferramenta retângulo. E assim são outras, qualquer outras ferramentas. Se eu venha, por exemplo, pegar outra ferramenta aqui, ó, ferramenta texto, observe lá que tudo se altera. Eu posso modificar aqui, por exemplo, o tipo de letra, o tamanho da letra e assim por diante. Certo, gente? Então, essa é a barra de propriedades. A gente vai conhecer muito e usar muito essa barra nos nossos trabalhos aí, certo? Depois nós temos aqui do lado esquerdo, a caixinha de ferramentas. Essa aqui em cima é a barra de ferramentas padrão e essa é a caixa de ferramentas. Com essa caixa de ferramentas, é com ela que a gente consegue trabalhar com todas as ferramentas. Ou seja, é ela que compõe todas as ferramentas do CorelDRAW. Vocês podem ver que algumas ferramentas, ela tem, ela compõe aqui uma setinha do lado, tá vendo? Ó, uma setinha, uma setinha. Deixa eu ver, acho que só uma aqui, não tem duas aqui que não tem, tá vendo? Mas a maioria delas tem uma setinha. Essa setinha que está aqui do lado, ó, se você clicar, ele abre um menuzinho suspenso. E esse menu tem outras ferramentas também que são utilizadas dentro do Corel. Ou seja, são mais opções daquela mesma ferramenta. Olha lá, tá vendo? Tá? Pra você visualizar, ó, basta clicar e manter o mouse pressionado que ele já abre aqui pra gente. Você já pode vir aqui em cima, tá vendo? Você pode arrastar. Olha lá, tá vendo? Você pode usar ela aqui fora do grupo de ferramentas, tá vendo? Legal. Então, gente, essa é a caixa de ferramentas, tá? A gente vai conhecer essas ferramentas passo a passo, conforme a gente for desenvolvendo nossos trabalhos também. Certo? Então, vocês já podem estar utilizando já. Pra você selecionar uma ferramenta, ó, basta você clicar sobre ela. E veja que o mouse já se modifica. O mouse já se altera pra aquela ferramenta, tá? Aí você vai clicar e arrastar. Como você pode ver. Enfim. Então, aqui são as caixas de ferramentas. Depois a gente vai ver como utilizar, como criar cada item dessa caixa de ferramentas. E como trabalhar e criar nossos projetos. Legal? Bom. Muito bem. Então, continuando. Aí nós temos depois aqui as duas réguas. A régua horizontal e a régua vertical. Essas duas réguas, como o próprio nome já diz, elas são utilizadas pra podermos medir os nossos trabalhos. Você vai criar uma arte, por exemplo, e você precisa saber o tamanho. Então, a gente utiliza as réguas. E nessas réguas nós temos também, ó, as linhas guias, ó. São linhas que a gente utiliza pra alinharmos os objetos. Então, nós podemos criar essas linhas guias. E, dependente do trabalho que você vai estar criando, você vai estar usando essas linhas guias. Certo? Pra você apagar, ó, as linhas guias, ó. Você clica sobre ela. Quando aparecem as duas setinhas, tá vendo, ó. Clica sobre ela, vai ficar vermelha. Você dá um delete. E, ok. Bom. Nós temos ainda também do lado direito, é a nossa caixa de cores. A caixa de cores, como o próprio nome já diz. E vocês devem estar imaginando aí. É pra gente poder colocar uma cor no objeto. Se eu criar um retângulo, por exemplo, aqui, ó. Eu posso escolher uma cor. E aplicar essa cor pra esses objetos. Certo? E algo bem interessante, gente, ó. Que se você clicar em manter o mouse pressionado, ó. Ele vai abrir. Deixa eu só puxar. Puxar ela pra cá. Pra mostrar pra vocês verem melhor. Ó. Se você clicar em segurar, ó. Ela vai abrir mais opções daquela cor. Olha que legal. Olha lá de novo, ó. Você clicou em manter o mouse pressionado e você escolhe um tom diferente, tá vendo, ó. Olha lá. Olha lá que legal. Certo? Então você pode utilizar a caixa de cores aí de um modo que você acha que fica bem legal. Tá bom? Você pode clicar também na setinha do lado. Ele vai abrir pra gente aqui as opções dessa caixa de cores. Muito bem. Bom, descendo. Nós temos aqui as duas barras de rolagem, como vocês podem ver. Né? A horizontal e vertical. Nós temos também essa ferramentazinha, ó. Que é uma lupinha, tá vendo? Essa ferramenta, pra que que ela serve? Imagina que você perdeu a página. Como assim, perdeu a página? Por exemplo, aqui, ó. Olha só. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Aí, por exemplo, ó. Você não sabe. Se você for procurar aqui, ó. A gente não encontra a página, tá vendo? Pode até encontrar, porque eu sei mais ou menos onde ela se encontra. Né? Olha lá. Mas, ela tá praticamente perdida, tá vendo? Então, como a gente faz pra encontrar, pessoal? Você leva o mouse aqui nessa lupinha. Clica. E lá. Aí você leva o mouse. Quando você clica, aparece esse retângulozinho. Não sei se dá pra vocês verem. Mas aparece um retângulo do lado, não aparece? Você vai mover o mouse, tá vendo? Pra o objeto que você criou. E soltar o mouse em cima dele, tá vendo? Aí ele localiza o objeto. Pra você que usa o mouse aí com rolol, com bolinha. Você pode girar pra frente ou pra trás. E ele vai diminuir ou ampliar ou aumentar o zoom. Tá vendo, gente? Legal? Muito bem. Então, essa opçãozinha, ela serve pra gente poder encontrar a nossa página, tá bom? Ou é o nosso objeto. Nós temos aqui embaixo também as guias. As guias que mostram pra gente o número de páginas criadas. Nós temos aqui, no caso, uma página. Mas você pode criar mais páginas ainda, tá vendo? Você pode vir aqui, clicar nessa setinha de mais. Aparece a página 2. Mais. E assim por diante, tá? Imagina que você vai criar, por exemplo, um livro. Não é bem indicado você criar um livro no CorelDRAW. Não é um programa mais adequado, vamos assim dizer. Mas você quer se arriscar. Você pode criar o livro aí no Corel. Então, você pode usar aí uma parte, várias páginas. Outro exemplo também. Você quer criar uma revista. Ou quer criar um manual de identidade visual. Enfim. Então, você pode criar as páginas. Trabalhar com as páginas do Corel. Tá bem, gente? Aqui mais abaixo nós temos a bandeja. Essa bandejazinha aqui, ó. Ela serve pra mostrar pra gente objetos favoritos. Quando você cria um objeto, quando você trabalha com arte, por exemplo. E você pega uma imagem, uma imagem legal. Você pode colocar aqui como favoritos. E utilizar futuramente nos seus próximos trabalhos. Certo, gente? Ok? Bom, então eu acho que vocês... Espero que vocês tenham entendido essa parte aqui, tá? Vamos aí para a próxima aula. A gente vai continuar. Nós temos aqui um pouco mais abaixo a barra de status. Onde ela mostra pra gente, por exemplo, o que tá definido por padrão. Na cor de preenchimento. E, por padrão, na cor da linha. Enfim, gente. Então, na próxima aula a gente vai continuar. A gente vai prosseguir aí com a nossa aula. E a gente vai continuar. E vamos começar a trabalhar com os objetos do CorelDRAW. Muito bem. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. E, se você gostou, inscreva-se em nosso canal. Nosso canalzinho verde, que é a nossa opçãozinha de canal, tá aqui em cima. Se você gostou também, você pode clicar em gostei. Tá abaixo do vídeo, tá? Se você tiver qualquer dúvida ou quer deixar alguma... Enfim, comentar alguma coisa, deixa o seu comentário abaixo. Que assim você vai estar me ajudando e vai estar me motivando a criar os próximos vídeos. Tá legal? Então, fica aí um abraço do Silvaldo Gomes. Um forte abraço. E até a próxima aula. Tchau.